Confira a programação da Câmara Municipal de Limeira, de 28 de setembro a 3 de outubro. Terça-feira, 30 de setembro, às 9 da manhã, depoimento do vereador André Henrique da Silva, o Tigrão, a Corregedoria, no Plenário Vereador Vitório Bortolã. Também na terça-feira, 30 de setembro, às 6 horas da tarde, capacitação promovida pelo Sebrae São Paulo, CRMV São Paulo e Anvel aos profissionais médicos veterinários de Limeira e região. No Plenário, o vereador Vitório Bortolã. Na quarta-feira, 1 de outubro, às 8 horas da manhã, capacitação e treinamento aos profissionais da saúde sobre teste rápido de HIV, hepatites B e C e sífilis. No Plenário, Vitório Bortolã. Também na quarta, 1 de outubro, às 9 da manhã, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR. Na sala de reuniões, vereador Mauro Sérgio Vieira. Ainda na quarta-feira, 1 de outubro, às 7 e meia da noite, Vida Iluminada Entre Amigos, no Teatro Vitória. Quinta-feira, 2 de outubro. Fique atento aos horários das comissões. Às 8 e 15 da manhã, Comissão Permanente de Saúde, Lazer, Esporte e Turismo. Às 9 horas da manhã, Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, do Consumidor, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Às 10 horas da manhã, Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Agricultura e Ecologia. Às 2 horas da tarde, Comissão Permanente de Educação e Cultura. Às 2 e 15 da tarde, Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Às 2 e meia da tarde, Comissão Permanente de Controle e Fiscalização dos Atos do Poder Executivo. Todas as comissões acontecem na Sala de Reuniões, Vereador Mauro Sérgio Vieira. No sábado, 4 de outubro, às 7 e meia da noite, Dia Municipal do Espiritismo, no Plenário Vereador Vitório Bortolã. Continua ainda a exposição do 10º Salão Internacional de Humor de Limeira, no saguão de entrada ao Plenário. E a exposição, o Legislativo faz história. 170 anos de Câmara Municipal de Limeira, no Espaço Cultural Vereador Milton Ferrari. A Câmara Municipal de Limeira está localizada na rua Pedro Zacaria, número 70, no Jardim Nova Itália. Para mais informações, o telefone é 3404-7500 e o portal do Legislativo é www.limeira.sp.leg.br.